Olá Kiko e amigos telespectadores do IPA TV, mais uma vez estamos aqui no nosso espaço IPA Motor para falar do universo do automóvel e hoje vamos falar do City Cars. Os City Cars, Kiko, são aqueles carros pequenos, né, produzidos na Europa, como o Smart da Mercedes-Benz, o 580 da Fiat, feitos, claro, para uso urbano. E a Volkswagen está lançando agora também a sua versão City Car, que é o UP. O UP produzido no mundo inteiro, aliás, vendido no mundo inteiro pela Volkswagen, né. E no Brasil, diferentemente da Europa, o UP ficou um pouquinho mais espichado, um pouquinho mais comprido, mas continua sendo o City Car, tá. Só que ele é capaz de levar quatro pessoas, ao contrário dos carros City Cars da Europa, que levam só duas. Por quê? Porque o brasileiro não tem dinheiro para ter dois carros, né, um para viagens e outro para cidade. Não dá. No Brasil tem que ser uma coisa, aliás, tem que ser as duas coisas juntas. Por isso o UP do Brasil é um pouquinho mais comprido o design, um pouquinho diferente do europeu. O UP duas portas brasileiro traz mudanças em comparação ao modelo europeu. A lateral é toda nova, com maior área envidraçada e um estilo mais limpo e esportivo. Com janelas maiores, o modelo oferece maior visibilidade para os passageiros de trás e também mais incidência de luz na cabine. Um dos diferenciais deste Volkswagen UP, este City Car da Vox, é o câmbio iMotion, o câmbio automatizado. O automatizado é como se fosse um câmbio automático mesmo, não tem embreagem, não precisa trocar de marcha. Só que ele não é tão bacana assim como um câmbio automático, né. Às vezes dá um soquinho lá, um tranquinho, quando se muda de uma marcha para outra. Mas esse sistema vem evoluindo muito e os automatizados já estão muito perto dos automáticos. Evidentemente que custam muito mais baratos, né, que um câmbio automático. É quase metade do preço e faz mais ou menos o mesmo serviço. Mas outro destaque é a estreia da transmissão iMotion na linha UP, que faz dele o primeiro veículo brasileiro com motor 1.0 a contar com a opção de câmbio de operação automática. Disponível a partir da versão Move Up, a nova transmissão iMotion é um dos mais leves e compactos câmbios automatizados já feitos. Resultado de muitas inovações, como é o caso da utilização de atuadores eletromecânicos. E este câmbio automatizado da Volkswagen tem até o suporte da Porsche. A Porsche que é o braço esportivo da Volkswagen, né, é uma das fábricas da Volkswagen mundial. E a Porsche tem, claro, uma categoria enorme para produzir câmbios e com o apoio da Porsche, a Volkswagen conseguiu evoluir esse câmbio automatizado, deixando ele muito pertinho, muito parecido dos câmbios com os câmbios automáticos. O comando da transmissão é feito pela alavanca sem cabos, do tipo Shift by Wire, que traz as opções D, M, N ou R. Para tornar a condução agradável e eficiente, as relações de marchas da transmissão iMotion são específicas e diferentes do câmbio manual. No iMotion foram implementados degraus menores entre as marchas iniciais, uma ação para melhorar as trocas em baixas velocidades. E esse Volkswagen Up! vem com motor 1.0 de 3 cilindros. Agora está na moda. Todo mundo tem o seu motor 3 cilindros. A Ford já lançou, a Volkswagen está lançando agora, a Hyundai já havia apresentado no HB20. São motores realmente que funcionam muito no trânsito urbano. Eles têm muito torque em baixa rotação. Não precisa acelerar muito para o carro andar. Ele anda bem já em baixas rotações e é muito econômico. A crítica é que na estrada, quando você acelera muito, dá um pouquinho de vibração, mas que é corrigida com um bom isolamento acústico. Eu gostei muito do câmbio, aliás, do motor 1.0 de 3 cilindros, tanto os motores da Ford quanto da Hyundai. Olha, é realmente melhor que o motor 4 cilindros. E eles chegaram para ficar, viu? Daqui a pouquinho a GM vai mostrar o dela, daqui a pouquinho certamente a Fiat. Todo mundo terá o seu motor 3 cilindros, que é uma tendência do mercado. Com desempenho de classe superior, o Up com câmbio manual faz de 0 a 100 km por hora em 12,4 segundos e atinge a máxima de 165 km por hora com etanol no tanque. Pois é, né, Kiko? Com motores 1.0 que chegam a quase 170 km por hora. Esse é o novo Volkswagen Up, lançamento mundial da Volkswagen. Carro que chega ao Brasil custando a partir de R$ 27 mil com duas portas. Vem de série com airbag e ABS. Aliás, todo carro produzido agora no Brasil vem de série com airbag e ABS. Kiko, é isso aí, mais uma vez estivemos aqui no nosso IPA Motor, né, falando do universo do automóvel. Uma boa semana a todos, telespectadores, amigos aqui do nosso IPA TV. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho